Eu queria saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Linda de viver Cantar Que bom quando é pra ti Ver teu sorriso Também me faz sorrir Ó estrela Não deixe de brilhar Mesmo que tão longe... Não deixe de brilhar